O momento que nós estamos vivendo requer muita disciplina interior, muito equilíbrio. O momento que nós estamos vivendo não é um momento qualquer, é um momento de profunda reflexão. Esses dias eu vi um filósofo falando e dizendo que as pessoas só buscam Deus no momento difícil das suas vidas. Que esse é um momento propício para a religião. Que é a perda do emprego, o sujeito busca Deus. É a perda do pai, busca Deus. É a perda da mãe, busca Deus. É a perda do filho, busca Deus. É a perda dos seus sonhos, busca Deus. Deus, eu fiquei rindo ao ouvir ele falar, tanta sabedoria. Mas que sabedoria. Sabe, tantas asneiras. Desculpa o que eu vou lhe dizer. Tantas asneiras. Deus, mas eles não tem noção do que realmente é o mal que está no mundo. O que é nocivo e mais nocivo e prejudicial ao ser humano. Que prejudica a sua alma, seu espírito e fere o seu coração. Destrói o seu ser, a sua família. Arrancando-lhe a virtude, a honra, a dignidade. Levando-lhe à falência da sua própria natureza. E muitas vezes, caído, afligido. Passa a pensar o que nunca imaginou. E pronunciar a sua própria desgraça. E não ter mais medo daquilo que é funesto, fatal. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Não sabe e não conhece o seu adversário. Não tem entendimento e nem discernimento da sua índole. E por que está acontecendo tudo isso. Sabe, meus irmãos. Meus amigos. Uma pessoa que é privada da visão real das coisas espirituais, morais, sociais. Privadas do conhecimento da verdade. Em relação aos dois tempos. O tempo natural, que é este que nós vivemos. E o eterno. Ela se tornará enfraquecida. Impedida. E anulada na sua razão. Porque viverá transtornada, alucinada e desvairada. Sem controle, muitas vezes, do seu falar, sentir, agir. Por não saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu quero, neste momento, falar para você que este é um momento marcante para a humanidade. E que nós precisamos, e eu quero levar a você, essa compreensão. Nós precisamos meditar, pensar. E buscar a concentração intensa no nosso espírito. Trazendo a reflexão como uma oração mental. Examinando o nosso interior e ver nas mãos de quem está a nossa vida. Nós temos que fazer um exame no nosso espírito. Na nossa alma. No nosso coração. Na nossa consciência. Um exame. E ver quem está habitando o nosso ser. Do que a nossa memória está carregada. Nós precisamos refletir por meio do entendimento e da razão. Para extrairmos a consideração atenta pelo conhecimento. Encontrar discernimento. Para não viver a imprudência. Que vai trazer a destruição da alma e do espírito. Muito maior do que o que está vindo de carona. Nós precisamos ter tino. Nós precisamos ter juízo. Nós precisamos, meus amigos. Da sabedoria. Do entendimento e do conselho. Para, assim, fazer o julgamento correto. Nós precisamos de sensatez. De equilíbrio. Nós precisamos do verdadeiro conceito. Precisamos ter um parecer adequado ao que é justo, reto, digno e verdadeiro. Para ponderar as coisas com bom senso. Nós precisamos ter a faculdade de analisar, comparar, julgar, aferir. Com o entendimento pelo qual damos como certo e verdadeiro após a análise dos dois lados da situação. Nós estamos vivendo um momento espiritual na história da humanidade. E nós precisamos ter a faculdade intelectual que nos permita julgar, avaliando com correção. Com o discernimento. Repito, com o bom senso. Precisamos ter a capacidade da apoderação. O siso, o equilíbrio emocional, espiritual. Associação, meus irmãos. Dos conselhos. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Mas de quem está vindo o conselho? De onde estamos buscando? De onde se vai buscar o verdadeiro conselho? Então, nós precisamos, meus irmãos, formar um juízo através do nosso fórum espiritual. Nós precisamos, sim, fazer um julgamento. Eu volto a lembrar uma canção que eu cantava. No mundo, eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia Deus. Eu não conhecia o Espírito Santo. Mas aquela canção me fazia pensar. Através dessa canção, eu passei a ter uma opinião de que eu serei julgado por aquilo que te leva à condenação. Então, essa canção, ela me fez bem. Eu quero dividir com você. Vê se você lembra. Eu já cantei isso na igreja. Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas, se eu for condenado, a tua consciência será o meu advogado. Mas, evidentemente, eu devia ser julgado nas grades do teu praíso. Porque se sou um criminoso, és tão bem, nota bem. Estás da mesma inflação. Se sou um criminoso, é um criminoso, é um criminoso, é um crime que não evitamos. Esse princípio é alguém jamais destrói. Errei. Erramos. Todo mundo erra. Mas nós temos que ter princípios na nossa consciência. E ver aonde nós estamos errando. Ora, como eu disse, nós precisamos meditar. Precisamos ser aplicados em busca do verdadeiro entendimento. Precisamos ter prudência. Então, o mal que eu estou vendo na nossa nação e no mundo, meus amigos, é muito pior com o que veio de carona. Você deve estar entendendo a minha linguagem. Então, a carona trouxe consigo a morte espiritual da humanidade. Que esta é a minha grande preocupação. Então, quando eu contei aquele fato pra você, do pânico que eu passei, eu não fui atacado uma vez só, não. Fui atacado mais de uma vez. Mas acontece que eu não perdi a razão. Eu não perdi o controle sobre os meus atos. Eu não perdi o controle dos meus pensamentos. Eu não perdi a capacidade da minha meditação. E de buscar a cobertura espiritual. Para bloquear as setas, os dardos inflamados do maligno. Então, eu vejo que as pessoas, elas não sabem lutar contra o mal. Elas não sabem lutar contra o que é nocivo, prejudicial, que fere a alma, o espírito e o coração. E lhe sobrecarregando de angústia, aflição, tédio, depressão. Fazendo com que elas percam as virtudes da beleza do seu ser. As pessoas, por falta de conhecimento, entrarão no estado mórbido e serão revestidas de uma moléstia, de uma doença que lhe opera uma enfermidade na alma que mata muito mais do que o vírus. A angústia, o tormento, a mágoa, o ressentimento, a aflição, o medo, o pânico que operará a infelicidade, os infortúnios e a desgraça. Sabe, meus irmãos, quero chamar a sua atenção, meu amigo, minha amiga, e deixar bem claro para você. O que mais assusta e nos traz preocupação é ver que as pessoas, elas não têm conhecimento, entendimento e discernimento para enfrentar tal situação. Então, eu quero pedir a você que este momento é grande e voltando a falar de Deus não busca Deus porque você está num momento desgraçado. Busque a Deus por causa do conhecimento. para você saber nas mãos de quem está a sua vida independente das pragas, das pestes, das maldições, da pobreza, da miséria independente de você ser curado liberte de crack, cocaína, maconha, prostituição, adultério busca a Deus para ter conhecimento da verdade que rege o mundo sobrenatural, espiritual e o mundo secular busca a Deus por causa disso para você entender por que as pessoas têm uma índole mal e perversa por que as pessoas são malvadas por que nelas se revela uma perversão quando você buscava nelas e achava ter encontrado nelas seriedade, dignidade, atenção educação, firmeza você achava que uma pessoa era verdadeira, sincera, honesta e você descobre que a pessoa era traiçoeira, mal e objetiva seus interesses não se importando consigo com a sua alma com a sua família alma e espírito e com a própria nação se tornando maligno destruidor da alma e do espírito e dos valores das pessoas não existe uma corrupção maior do que a que é causada em total devassidão pela mentira pela falsidade pelo engano ameaçador dos valores levanta as pessoas a violência e a desumanidade na sua própria língua não tem coisa que mata mais do que a língua, meu amigo não existe isso a língua é movida pelo inferno ela bota fogo numa nação ela destrói o mundo é isso que nós estamos vendo o vírus não é nada perante o veneno da língua você vê o país se arrebentar se destruir pelo veneno da língua a língua é terrível a língua causa espanto medo, insegurança, pavor a língua torna o sujeito destenhoso caluniador, difamador, inconveniente mal criado, soberbo, arrogante presunçoso, altivo a língua ela opera como representante do amor ou do ódio da verdade ou da mentira a língua é representante do céu ou do inferno de Deus ou do diabo a língua é a razão que opera o verdadeiro entendimento trazendo discernimento para a salvação da nação ou a língua opera o desentendimento a amargura e o ódio para a destruição da nação aquele que é escolhido como representante da verdade representante da justiça da honestidade da dignidade tem que ter consigo a retidão não pode agir alguém que diz que tem essas qualidades por meio de torturas desnecessárias humilhantes não dando a chance e oportunidade da vítima ou das vítimas serem tratadas com a verdadeira dignidade pelo contrário o que acha que tem essas qualidades operando seus próprios interesses ele é intolerante cruel mal e perverso impiedoso tem por objetivo de alcançar os seus sonhos destruindo vidas destruindo a nação gerando assombramento aversão susto medo sensação que proporciona um estado de alerta constante demonstrado pelo receio num momento tão dramático como nós estamos vivendo isso é psicopatia é doença mental é pessoa alienada pessoa com ideia fixa obsessiva na mania pessoa denominada escrava do seu ego esbanjador gastando o seu tempo e tomando o tempo dos outros sem nenhum proveito é um dissipador que se vende abaixo do custo real porque há um ser que tudo vê e que conhece as más intenções do coração do homem sabe o desperdiçador é imprudente ele é estragador causador de ruína destruidor meu querido que aniquila o que estava sendo construído e edificado fazendo desaparecer e extinguindo aquilo que era para bem comum de todos ora erros todos nós cometemos falhas todos nós temos mas cada um é julgado no término do cumprimento da sua missão ou quando realmente a coisa é assoladora arrasadora devastadora que reduza nada exterminando os valores nós temos que tomar providência mas enquanto isso nós não podemos desarranjar a nação destruir a nação desorganizando os valores e trazendo transtorno que desfaz aquilo que estava dando certo por interesse pessoal então eu eu acho que esse é um momento dramático que nós estamos vivendo a deslealdade a falta de respeito a falsidade a traição a infidelidade será revelada constantemente e a cada momento e aquele que não é verdadeiro é desleal e desonesto parecendo leal e honesto mas a si mesmo ele diz respeito os princípios pré-estabelecidos e a doutrina dos valores que constrói sabe nós não podemos viver a espera de que o tempo revele as condutas traiçoeiras o que falamos é muito importante mas o modo como falamos é muito mais importante e nós temos que ter certeza que aquilo que nós estamos falando está identificando ou destruindo então eu quero levar a você a compreensão vou dar um texto pra você meditar porque eu vou falar de amor fraternal meu amigo sabe e me chocou falar de amor fraternal sem antes falar de tudo que eu estou vendo acontecer no livro de Tiago capítulo 3 fala da tropeça da palavra esse é um momento oportuno sabe meus irmãos nós vamos ler a partir do verso 1 até o 6 meus irmãos muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais do juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo ora nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo assim como conseguimos dirigir um cachorro quando eles estão amarrados e com seus freios vende também um navio que sendo tão grande e levado por impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que governa o navio com o leme ele dirige para a direita para a esquerda para o centro mantém vira volta assim também a língua do ser humano é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas o sujeito se gloria por ser honesto torna-se vaidoso altivo e soberbo por achar que é um único honesto um único digno um único verdadeiro mede julga condena e esquece que também vai ser medido julgado e condenado a língua faz com que o homem se glorie ou faz com que o homem se destrua eu já não presto mesmo aí o cara mete rouba mata fere é um desgraçado mesmo tá nem aí a língua é um membro que está a serviço de Deus ou do diabo a serviço dos céus ou do inferno a serviço da mentira ou da verdade ela está a serviço da sinceridade ou da falsidade a língua é um pequeno membro gloria-se de grandes coisas verde com o grande bosque um pequeno fogo incendeia então a língua incendeia um lar com uma mentira incendeia e destrói uma família a língua destrói uma igreja destrói um colégio destrói um bairro destrói um município destrói um estado destrói o país meu querido a língua é pra botar fogo então o fogo mata mais do que o vírus do inferno que veio abalar a terra mas a língua está matando muito mais muito mais muito mais sabe por que? olha o verso 6 além de incendiar o bosque a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade o mundo de iniquidade o mundo dos desejos próprios e em busca dos próprios interesses as pessoas entram meu amigo e minha amiga em estado pleno da vaidade e vão buscando para si mesmo seus próprios interesses as pessoas vão ficando completamente embriagadas obcecadas nas suas manias nas suas ideias fixas alienadas buscando na sua obsessão meu amigo os seus interesses se esquecem de analisar que se tornam imprudentes é e esbanjadoras obsessivas nas suas manias estão violentando as almas espalhando ódio a ira e a raiva destruindo destruindo no mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros nós podemos colocar os nossos membros nos nossos dentes ou os nossos membros pessoas que estão ao nosso lado e contamina todo o corpo mas não é o corpo físico é o corpo é a corporação presente a corporação presente a instituição autarquia o governo o estado a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza da natureza espiritual da natureza animal da natureza humana porque ela é inflamada pelo inferno olha que coisa impressionante e leva as pessoas ao estado de desvarios aos excessos das paixões das excitações operando as perturbações agitando levando as pessoas ao desequilíbrio as extravagâncias aos delírios alucinações desorientações e a loucura é isso que eu estou vendo a Rede Globo fazer no país eu estou vendo a Rede Globo fazer isso espalhar ódio é 24 horas por dia peça a todos meus amigos para de fazer parte desta cadeia do inferno cadeia do inferno onde as pessoas estão sendo levadas a serem desumanas no mundo espiritual bárbaras cruéis duras movidas porque estão sendo alimentadas pelo ódio pela ira pela cólida pela vingança pela sede de destruição desse país já chega os maus costumes operados por essa emissora os valores morais sociais espirituais familiares as desventuras dos casamentos das famílias dos valores morais tudo que vemos é infelicidade desgraça infortunios desacertos desastres sabe meus amigos mentira calônia difamação eu sou vítima disso eu sou vítima disso e sabe quantas pessoas meus amigos são levadas a perversão a corrupção dos pensamentos a libertinagem a devacidão a decomposição moral social espiritual desagregadas do pai do filho do espírito santo da salvação pessoas que estão completamente depravada de seus costumes pervertidas sabe nós estamos aí vendo esse interesse da esquerda sendo de novo levantada estamos vendo essa batalha de direita contra a esquerda para para pensar e veja a razão veja as virtudes se você achar virtude a disposição firme e constante na prática do bem se você achar as boas qualidades morais sociais espirituais a força dos valores éticos eficazes se você achar um modo austero de vida na validade dos valores legítimos na tendência nata para as boas ações se você observar a prática o hábito de praticar o bem trazendo fortaleza coragem operando a caridade espiritual permaneça aí não se deixe ser desgastado não se deixe ser desgastado corroído consumido destruído diminuído em sua capacidade não se deixe ser abatido enfraquecido entediado enfadado não se deixe ser um cara chato cada vez mais incapaz impotente não deixe que ninguém pense por você busque medite busque o conhecimento e o entendimento no mundo espiritual e você saberá do que eu estou falando nós estamos num momento extremamente importante meus irmãos há um interesse em fazer as pessoas desvanecer passar e se tornar desaparecidas decipadas extinguidas destruídas os seus valores nós estamos num momento em que Deus e a sua verdade revelada por Jesus Cristo tem que ser apagada da mente humana tem que sumir tem que desaparecer tem que se dissolver se desfazer as pessoas tem que ser levadas a perda do ânimo a perda das forças diminuídas na sua intensidade afrouxadas e comer apenas o que lhe é dito o que lhe é falado faça uma análise faça uma análise e veja meu amigo minha amiga que as pessoas estão comendo 24 horas por dia a difamação a calúnia que tira a credibilidade a detração a mancha da reputação as pessoas estão comendo todo dia a maledicência a depreciação o moros preso o desvirtuar o bom conceito que alguém tem no que é mal no que é perverso as pessoas estão sendo deterioradas estragadas danificadas degeneradas adulteradas corrompidas as pessoas estão vivendo um estado de complicação agravadas por tudo aquilo que é mal que escuta o dia inteiro sabe meu querido nós precisamos fazer o possível para não perder o ânimo espiritual é um momento dramático que nós estamos vivendo a dúvida a incerteza sobre a realidade a incerteza sobre os fatos a incerteza sobre a verdade então nós estamos indo pelo jogo dos interesses a mentira prevalecer e as pessoas estão tendo dificuldade em crer indecisas descrentes desconfiadas vão encontrando pela frente algo que mata mais do que o vírus a incredulidade vão se tornando receosas cheios de obstáculos suspeitas e entram na dificuldade de decidir questões muitas vezes simples porque o sentimento da insegurança traz o abatimento o fracasso a derrota é algo terrível que nós estamos vivendo sabe meus amigos eu teria muita coisa para dizer muita coisa mas nesse exato momento eu quero dividir com você dividir com você que a incredulidade é a força dos poderes do inferno atuando nesses últimos dias que a incredulidade